Universidade Federal de Pernambuco, uma das melhores do Brasil. A estrutura da UFPE conta com três campos, um no Recife, um em Vitória de Santantão e um em Caruaru. São 14 centros acadêmicos e 5 órgãos suplementares, complexo de convenções, eventos e entretenimento, o Hospital das Clínicas, o Clube Universitário, além do Centro de Ciências Jurídicas, o Núcleo de Televisão e Rádios Universitárias, o Centro Cultural Benfica e o Memorial de Medicina. Ah, tem até uma sala de cinema! Muito mais do que prédios e salas de aula, a história da UFPE se confunde com a história das pessoas que ocupam esses espaços diariamente. Aliás, muita história, muita ciência, muita cultura, muita saúde, muito esporte e muitos saberes, dos mais diversos possíveis. E agora que você está aqui, você também faz parte dessa história. E agora que você está aqui, você também faz parte dessa história.